Na frente do paredão, eu e as meninas, vai, 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 vai Te querendo o baile inteiro, eu danço pra te provocar Rebolando devagar, vou descendo devagar Vou subindo devagar, faço carinha de sapeca só pra te impressionar Kiko, Kiko, pra te provocar Kiko, Kiko, pra te provocar Rebolando devagar, vou descendo devagar Vou subindo devagar, faço carinha de sapeca só pra te impressionar Kiko, Kiko, pra te provocar 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 DJ, solta a batida pra geral beijar na boca, vai Na frente do paredão, eu e as meninas, vai, 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 vai Te querendo o baile inteiro, eu danço pra te provocar Rebolando devagar, vou descendo devagar Vou subindo devagar, faço carinha de sapeca só pra te impressionar Kiko, Kiko, pra te provocar Kiko, Kiko, pra te provocar Rebolando devagar, vou descendo devagar Vou subindo devagar, faço carinha de sapeca só pra te impressionar Kiko, Kiko, pra te provocar Kiko, Kiko, pra te provocar